E o Léo Sampaio, direto de Salvador, aqui prestigiando esse super lançamento do também amigo Ricardo Castro, né Léo? Você que acabou de fazer a cobertura do carnaval, ainda tá em ritmo de carnaval? Ó, posso dizer que tô em ritmo de carnaval, porque eu tô me recuperando de uma gripe agora, acabou o carnaval, mas devido a tanto trabalho, né, foram sete dias de transmissão, então a gente ficou um pouquinho, passou do limite aí, mas eu peguei uma gripe agora que tô me recuperando, tirando minhas férias, curtindo essa cidade que eu amo, que é João Pessoa, e, né, dar um abraço nos amigos, Ricardo é um grande amigo, Rafael também, são pessoas que eu adoro, a Ismênia também, estão aqui curtindo um pouquinho, badalando, revendo os amigos, tirando as férias. Viu, então, prestigiar o amigo, curtir umas férias, mas gosta dessa área de arquitetura, decoração, é um conhecedor ou só gosta de carnaval? Não, não, a gente gosta de tudo, né, assim, eu não tenho muito o dor pra isso, mas acompanho muitos os programas também lá de Salvador, dos outros estados, acompanho, gosto de ver o que é que tá acontecendo, o projeto Casacor, realmente, que acontece no Brasil, em algumas edições eu tento participar, procurar ver o que é que tá acontecendo, até porque você precisa estar informado, a gente quer dar comunicação, tem que estar informado de tudo um pouco, né, e eu acho que é um mercado que tá crescendo absurdamente no Brasil todo, e tô impressionado aqui com o evento, né, assim, um evento, realmente, com muitas pessoas, muitas pessoas jovens também, que algumas pessoas acham que é só pra uma galera mais adulta, uma galera mais, né, que gosta, assim, das senhoras, mas tô impressionado, muita gente jovem, envolvendo com a decoração, com a arquitetura, eu acho isso fantástico. Ah, que bacana, então, Léo, muito obrigado pela sua participação no nosso programa, aproveite bastante a festa e a nossa cidade, curta suas férias. Ah, João Pessoa, agora no meu coração, beijo grande. Obrigada. O arquiteto Márcio Costa, parceiro aqui da Loja Casa, né, Márcio, ele que fez alguns trabalhos exclusivos, né, conta um pouquinho pra gente essa novidade. Bem, foi, assim, é, eu tinha feito esse, assim, um espelho lá pra minha casa e Flávia foi lá, me visitou e disse, se apaixonou, disse, eu quero que você faça uma linha pra mim, então, aí, tá aí esse resultado, né, fizemos seis espelhos, que são uma, assim, o início, né, o início e tal e nós vamos... O início de uma longa parceria, né, já tá planejando aí os próximos. Assim, nós já temos já uma parceria grande, eu e a Flávia, assim, eu que fiz o projeto da loja no início há três anos, né, e agora, e já fiz muita coisa também por aqui, então, isso é uma linha que a gente vai se estender agora, assim, eu vou lançar também os espelhos e vou lançar também um, assim, alguns móveis, alguns, assim, uma linha de móveis, uma linha home, uma linha home completa. Alguma técnica especial você usa? Não, não, assim, eu tento mais usar os materiais mais madeira, assim, buscar mais uma coisa mais natural. Ah, ficaram lindos, parabéns pelo seu trabalho, mas espera a gente poder mostrar em breve com mais detalhes aqui no Casa Master. Obrigado, obrigado. A arquiteta Priscila Matos também tá aqui presente nesse lançamento, né, Pris? Dá pra rever os amigos, conferir as novidades e prestigiar, claro, o Ricardo Castro com sua sexta edição, né? Exatamente, é sempre bom esses eventos, além de, como você tá dizendo, rever os amigos, sempre acompanhar o que o Ricardo tá publicando na revista dele, que é mais uma fonte de informação pra nós arquitetos, além de ser uma fonte de divulgação também, né? A Priscila, que eu tive o privilégio de entrevistar recentemente, né, ela que foi cliente e arquiteta do seu próprio projeto, vocês querem rever esse vídeo, podem acessar o nosso site, não é, Pri? E tem uma novidade aí, né, a gente é pé quente, que eu soube. É, pé quentíssimo, eu disse, rapaz, eu vou passar agora toda semana no Casa Mastra. Eu quero agradecer, porque esse é o programa, o único programa que a gente tem aí na nossa cidade, né, que fala de arquitetura, como também o Ricardo, né, pra gente divulgar o trabalho, e o Casa Mastra tá aí, recebi um contrato novo, muito obrigada, é bom pras pessoas conhecerem o nosso trabalho, vem porque às vezes só fotografia, não dá pra ver tudo com os mínimos detalhes. E com o Casa Mastra, não. A pessoa acaba vendo como é na realidade, né, como funcionam as coisas. Ah, Pri, a gente fica muito feliz, né, eu em nome de toda a equipe do Casa Mastra, porque todo mundo sabe que o objetivo do nosso programa é levar a bem-estar, né, que os telespectadores possam pegar todas as dicas que vocês sempre dão, né, e possam transformar, melhorar o seu bem-estar, deixar a sua casa mais bonita, mas claro que o programa também é feito com muito carinho pra todos vocês profissionais que todos os dias enriquecem o nosso programa com o conteúdo, né, com o portfólio dos seus melhores projetos. É um prazer pra gente também sempre. E eu acho que é um reconhecimento tanto do meu trabalho como do seu trabalho, porque a gente vê que é um programa que tem uma audiência muito boa e que só tem retorno. Tanto pra mim como pra você, então tá em casa. Obrigada. Então vamos fazer mais matérias, né, e o Casa Mastra deseja ainda mais sucesso. Obrigada, Juliana. Muito obrigada. O programa de hoje tá terminando, espero que vocês tenham curtido bastante. Se você quer rever essa matéria, assim como todas as outras recebidas no nosso programa, é só acessar o nosso site. Pelo www.casamastra.tv você fica por dentro de todas as novidades do mercado. Tenham todos uma excelente tarde e até o próximo programa. Beijos. Tchau. Tchau.